Vamos, Zanella. Pelo amor de Deus, cara. Você vai se atrasar. Zanella, praticamente faltam duas horas para o seu encontro, cara. Vamos, vamos querer sair? Calma, você. Você vai gostar. Cara, você está demorando demais. Parece que vai em um desfile de moda. É um dia muito especial, João. É, eu estou ligado. Mas a gente tem coisa para fazer antes ainda. Você nem comprou um buque de flor que você falou que ia levar. Nossa, é verdade. Então... Tá, eu acho que está bom. A gente vai me arrumar mais. Tá, abre aí logo. E aí, gostou? Que cara é essa? Zanella, que... Cara, aonde que você acha que você vai desse jeito? Pedi uma menina em namoro, só que aí, pera exceção, eu não sabia se ela gostava de um cara mais arrumado, de um cara mais, sabe? Mais cria. Então, da parte para cima, eu fiquei arrumado. Da parte para baixo, eu fiquei cria. Cria, mano. Olha a tua perna de seracura. Mas vira que o meu dedo. Tá, mas é o charme. Zanella, você está parecendo o Agostinho Carrara, mano. O que é esse cara? Esquece, não é da sua idade. Mas espera aí, espera aí. Já sei onde é que está o defeito. Eu sabia, eu sabia. Essa é uma canção do Timão e Pumba, né? Qual que você acha que eu coloco, então? A do dinossauro ou a do Batman? Zanella, pelo amor de Deus, cara, eu não vou deixar você ir assim por um encontro, vai. Não, mas olha, ela pode ficar melhor a do Batman aqui, que é o preto com preto. E aqui, um azulzinho. Zanella, bota uma calça. Vai, entra naquele banheiro e coloca uma calça. Mas eu não vou ficar cria. Você é cria de qualquer jeito, cara. Vai logo. Faça essa porta, vai. Eita... Era só o que me faltava, velho. Meu Deus do céu. Aí, meu irmão, tá cansado de passar perrengue por causa de dinheiro? Meus amigos te chamam para ir no cinema e você não consegue ir junto. Eu sei como é triste, eu já passei por isso, tá? Mas desde que eu conheci a Blaze, isso nunca mais aconteceu comigo, tá? Se você não conhece, a Blaze é um site de jogos onde você pode ganhar muito dinheiro de uma forma muito legal. Direto da sua casa, seu conforto, seu sofá, usando seu celular, seu computador. Presta atenção que a Blaze tá cheia de novidades e eu tenho certeza que vocês vão curtir. Lembrando que a Blaze é um site só pra nós de 18 anos, tá gente? Então se liga, eu tô aqui no modo de jogo Crash. Basicamente, esse modo que eu tenho que prever que horas esse gráfico vai crashar. Analisando os gráficos aqui embaixo. Olha só, eu coloquei R$2.500 e o gráfico tá subindo até a lua, meu parceiro. Claro, estuda bastante, não seja ganancioso. Porque eu acabei de ganhar R$6.300, olha assim ó. Em segundos, cara. Se assim como eu, você também quer ganhar muito com a Blaze, faça como eu. Deposita o seu dinheiro clicando no botão vermelho de depositar. Tem vários métodos como Pix, boleto bancário, cartão de crédito e muito mais. E agora é a hora de você depositar o seu dinheiro, sabe por quê? Porque a Blaze tá com vários sorteios semanais. Basicamente, a cada R$1.000 que você apostar na Blaze, você vai concorrer a uma chance de ganhar um prêmio de até R$1.000,00, meu amigo. Todos os sorteios vão ser feitos ao vivo pela Blaze, tá? Pra mostrar pra vocês que é tudo real. E mais, se você entrar na Blaze hoje e utilizar o meu código, você vai ganhar um bônus de boas-vindas. E esse bônus basicamente vai dobrar aquilo que você depositar. Ou seja, colocou R$300, ganha mais R$300 e fica com R$600. E esse bônus vai ter R$1.000, tá bom? E com esse bônus, você vai conseguir aprender a utilizar o site, entender como é que ele funciona e ganhar bastante assim como eu, tá? É isso aí. Tamo junto, Blaze, e boa sorteio a todo mundo. Ai, que demora, viu? Até parece que tá indo no desfile de beleza. Alô? 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 Oi. Dana? Oi, João. Tudo bem? Tô bem, e você? Eu tô bem também. Então, eu tô te ligando pra falar que eu vou me despedir do Gabi. Você tá indo na minha casa? Sim. Pra mim dar tchau pra ele. Tem que ser agora? Sim. Porque eu já tô indo. Não, mas você consegue fazer isso muito rápido? Porque a gente tem um compromisso. Sim, eu só quero me despedir dele. Ok. Ok. Você acha que vai demorar muito? Não. Ok. 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 Tchau, Bruno. Tchau, tchau, tchau. 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 E aí, Manito? E aí? Oi, Manito. Tio o Juliette, cara. Por quê? Por que não. Eu tenho que ser cria? Mas... Olha. Pelo que eu sei... Eu não sei se a Bruna é cria. Eu não sei se ela gosta disso. Todas gostam. Meu Deus do céu. Será? Eu acho que você pode estar enganado, ok? Não. Você tá nervoso? Muito. Sim. Eu estou sorridente e tudo mais aqui. O coração deixou meu. Está nervoso e bagunçado. E o que ela disse? Por isso que eu estou indeciso. Mas então você quer deixar para lá? Não. Mas sei lá. Eu estou nervoso. Olha. Para te mostrar que apesar de tudo, eu sou seu amigo. Apesar de eu não aprovar essa situação muito mais velha, eu... Comprei alianças novas. Agora sim. Naquela você pagou R$25,00, cara. Essa aqui tem todo um charme. Na verdade, isso aqui tem história. Se eu não me engano, essa aliança aqui foi quando o Gabriel pediu a namorada dele em namoro. A primeira. Há uns 3 anos atrás. Eu sabia que a aliança já era usada da Azar. Mas eu acho que é muito melhor do que dar uma aliança que você comprou em um camelô de R$25,00. É. Tudo bem que você estava com um orçamento baixo ali. Mas eu acho que isso aqui é melhor. Vê se cabe no seu dedo. Vai. Você que vai me namorar. Eu não estou te pedindo em namoro. É. Não. Foi. Eu soube direitinho, mano. Mentira. E essa aqui é a menor. Caraca. Vai. Faz um teste. Finge que eu sou a Bruna. Não. Não desse jeito. Deixa quieto. Vai. Vambora. Vambora logo. Sai. Sai, cara. Sai. É, mano. Agora sim, hein. Vou falar para você. Melhorou muito. É. Mas, cara, eu acho que você já tinha que ir, né? Tipo... Está na hora. Ela deve estar se preparando já. É. Na hora está. Mas sei lá. Eu precisava da aprovação do meu melhor amigo, né? Como é que eu vou namorar? Tenho que falar com o Gabe. Tá, mas... A aprovação para quê? Está na roupa? O Gabe é meu irmão. Meu melhor amigo. Se ele virar para falar que... Zanella, eu não gosto dela. Ou alguma coisa do tipo... Eu vou escutar o Gabriel. Eu preciso. Isso que é amigo, hein? Exatamente. Que isso? Que isso? Oi, amor. Oi. Oi. Onde vocês vão desse jeito? É, então... Vou levar o João para a revelada comigo. É... Está a revelada desse jeito? Estou brincando. Eu acho que é o único lugar que você não vai para a revelada desse jeito. A Beatriz não acredita nessas brincadeiras sem graça. Você está... Você está em um estilo meio diferente. É que minha vida de revelada acabou. Inclusive, olha só. Eu não quero nem ser muito intrometido. Mas você já sabe onde você vai levar ela? Não. Ok. Não? Quer uma dica? Sim. Amor, o que você acha do Vila? Ela gosta de sushi? Você sabe? Gosto. Gosto? Sim. O que você acha do Vila? Quem você vai levar? A Bruna. A professora. Você não tem noção. Ela me chamou. Porque ela pediu demissão. Porque ela está gostando do Zanella. E aí o Zanella decidiu pedir a namoro. Cara, uma mulher daquela você acha que eu vou perder? Eu tenho garantia logo? Caraca... Eu sei. É difícil de entender. Mas vamos lá. O que você acha do Vila? Eu acho top. É romântico. Ele é romântico, bonito. Sim. É. Você sabe que eu sou youtuber. E você está sempre aqui comigo. Você está pensando nisso. Então, cara. É meu trabalho. Eu não tenho muita... Você deixa para o off. Você filmou depois. Por favor. Mas eu prometo que a gente não vai junto. A gente vai no mesmo restaurante. Mas a gente senta em uma mesa bem longe. Vocês não podem aparecer. E a gente vai junto? É. A gente fica junto. A gente fica de longe. Eu só quero gravar. Por favor. É um momento especial. Vai ficar marcado. Pensa que o meu canal é um diário. Está todo dia lá. Daqui a 10 anos você vai poder mostrar para o seu filho. É. Talvez conferirá. É verdade. Vai que vocês ficam juntos para sempre. Então, pode. Será? Então... Amor, você vai lá e se arruma aqui. A gente senta para ela não ver perceber. Vamos logo então que... Cara, até eu vou no encontro hoje. É, então. Ela marcou de te encontrar no shopping, né? É. Então... Mas aí você... Tipo... Já fala para ela ir direto no Villa. Ou a gente passa a buscar ela. Fechou. Lá no... No shopping. Beleza? Essa parada de gravação do carro eu acho legal. Mas ao mesmo tempo ficou estranho. Será? Vai falar. Eu acho que ele vai gostar. O que foi? Sei lá. Eu estou nervoso. Por que? Estou tremendo um pouco. Sei lá. É tipo... O Gabe vai saber que eu vou pedir a alguém em namoro. Não sei. Ainda mais que... É a Bruna. Ah... Acho que ele vai te apoiar, cara. Vai logo. Parece que você vai ver um fantasma. É. O Gabe é meu irmão. Ele vai fazer isso, pô. Claro. E aí? O que é isso, Danela? O que é isso, cara? Danela? Danela, vem aqui, né? Nada disso que você está pensando. Nada disso que eu estou pensando o quê, velho? Olha aqui o que eu acabei de ver. Tá, mas... Você com o meu melhor amigo no quarto. Não tenho o que explicar, velho. Você falou que gostava de mim. Entendeu? O Gabriel é uma criança. Se bem que a idade não importa, tá? Mas, velho... Não tem sentido nada. Não tem sentido nada. Calma aí, mano. Você mentiu pra mim? Você é mentirosa. Isso sim. Por que você está falando assim comigo? Mano, olha o que você acabou de fazer. Olha o que você está falando comigo. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Não vou falar nada. É melhor você conversar. Já vai. Já vai. Tchau. Não vai... Mano, o que você está fazendo aqui agora, cara? Eu vim me despedir do Gabriel. Eu te liguei avisando. Mas eu sei que você não me avisando, mas... Poxa... É... Por que você falou que ia ser rápido? Você falou que ia ser rápido. Eu vim aqui só. Eu só falei com ele. Não sei porque ele falou assim comigo. Porque ele... Viu... Parece que foi meio estranho. Desculpa. Vocês estavam de mal dada, né? Mas eu só estava me despedindo dele. Mas ele não sabe disso. Ele não sabia que você estava aqui. Eu não quis dizer. Mas ele não precisa me tratar assim. Por que ele falou assim comigo? Não. Eu concordo, mas... Ai, caramba. Eu vim aqui. Eu só preciso me despedir. Nem demorou. Nem ia demorar. Eu já estava indo embora. Ele entrou do nada assim. E... Eu sei. Mas é que... Desculpa. Eu achei que ia ser bem mais rápido. Eu achei que... Ele falou que queria vir aqui mostrar a roupa para o Gabriel. E ver se o Gabriel aprovava. E aí... Chegou na hora errada. Desculpa. Foi meu erro. Mas achei que ia ser mais rápido. Mas... Não, mas... Não precisava ele ter falado assim comigo também. Depois disso eu acho que eu nem quero mais ir no encontro com ele. Mãe, ele não está querendo nem falar comigo, velho. Vai lá, Gabriel. Você é o melhor amigo dele. Tenta. Tá. Calma. Ele não precisava ter falado assim comigo. Não tinha nada de mais. Calma, Bruna. Vamos dar um jeito. Não. Ele não precisava ter falado assim comigo. Eu estou muito chateada com ele. Acho que eu não quero mais ir no encontro nenhum. Tchau, João. Principalmente despedindo do Gabriel mesmo. Até a próxima. Fiquei com o pergunte. Até amanhã. Fiquei com o pergunte. 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 Obrigado.